Boas pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o J. Santos. Neste momento estou aqui no meu escritório provisório. Quem ainda assiste há mais tempo já sabe que estou farto de dizer que o meu escritório está provisório porque eu estou a prever aqui umas obras e entretanto é provisório. Bom, estou aqui dentro do escritório porque lá fora está a menos de 10 graus, está muito frio, está muita neve. Eu estava aqui sem saber o que fazer. O meu filho está na creche, a minha mulher está a trabalhar, a pequena está na escola e eu estou aqui. Por causa do mau tempo não estou a trabalhar e lembrei-me, olha, vamos para a rua. Vamos para a rua fazer o quê? Vamos brincar pessoal! vamos para a rua. Vamos para a rua, daqui a pouco... - E é isto que a gente vai fazer, isto é neve com gelo, com tudo. Podem ver que está bastante frio, estou bastante equipado porque está frio. Vamos dar uma brincada! Rally! Hum! Vocês podem ver que não é que ele resista, não há nada que resista, olhem só como é que está. A estrada, com bateria carregada está aqui ao máximo pessoal. Olhem só! Vamos brincar, vamos brincar! Olha só o estrago que eu faço na neve. A que tu consegue, a que tu consegue, a que tu consegue, a que tu consegue... Ah, máquina! Não se preocupe, porque o carro é a prova de água. Olha como é que está! Olha só! Só tenho pena, é que a bateria dura muito pouco pessoal! Muito pouco! 10 minutos, 15 minutos é pouco! Mas eu vou comprar mais 2 ou 3 baterias e vai dar gosto! Meia hora de brincadeira! Porque eu gravei só um pouquinho de vídeo e brinquei mais um outro bocadinho e acabou! Morreu! Morreu a bateria! Não comecei a carro de gasolina, mas um carro de gasolina como este, com esta suspensão, com esta preparação, ia-me custar para aí 400 a 500 euros! Custa muito! Muito claro! Tenho ali um amigo que tem uma gasolina, deu 250 euros por ele e está variado! O motor deu um problemazito e não pega! Este aqui ó! Só me tem bateria a andar! Mas carro de gasolina é carro de gasolina! Como é lógico! A gente programou fazer um teste de arranque quando o compositor corre dele para ver qual ele que anda mais! Acho que é o meu! Bom! Vamos esperar até lá, até ele que acompanha e depois olha! Está frio! Está a nervar! Olhem só! Se vocês terem uma pequena noção da potência do carro, é que eu, se bem que ele está a ficar sem bateria, só que eu não posso acelerar ao máximo porque se eu acelerar ao máximo ele atravessa logo! Eu estou acelerando direito! Agora vai virar um bocadinho mas, olha! Não dá para segurar! Ele agora não morreu! Então é isso! A brincadeira acabou por aqui! E pronto! Olha! Uma vez que vamos fazer mais! Não sei! Vamos ver! Pôr a bateria a carregar! Não sei! Queria para brincar mais um pouquinho durante a noite! São 3 horas a carregar a bateria! São agora 5, 6, 7, 8, 8 horas! Vou aqui para a rua! Para vocês verem ele trabalhar com LED! Tá! Porque ele tem LED durante a noite! A ver se conseguimos ver o carro ao menos! É isso aí pessoal! A ver se não fica também muita neve! Porque se vai muita neve não vai dar para andar não! Mas a gente vai tentar não é? Vamos lá! Então pessoal! Voltamos! E de noite! Vamos lá para ver! Não para de nevar! Continua a nevar! Mas pouquinho mesmo! Mas está muito frio! Muito frio mesmo! São agora 8 da noite! E vou aqui para a rua! Brincar com o meu carrinho! Não sei se está para ver! Ele está ali! Acho que está para ver aí a luzinha dele! E a gente vai! Tentar! Dar aqui uma voltinha com ele! De noite! Eu sei que não mude muito! Mas! A ver a neve vai cair! Mas olha! Vou dar uma voltinha! Ele está ali meio entalado na neve! Mas isto sai! Eu não estou a acelerar ao máximo! Porque se eu acelerar ao máximo ele não sai do sítio! Descorrega muito! Ih! Grande acidente! Será que agora sai dali? Vamos fazer aqui uma prova! Vamos ver se ele consegue subir ali! Será que sobe só? Hum! Parece que não! Tem que ter cuidado! Tem que ter cuidado! Tem que ter autóbico e carros para um lado e para o outro! Entra-lo na neve! Vamos ver! Vamos ver como é que ele está! Corredinha! Olhem só! Morreu! Está muito frio pessoal! Vamos lá para estar aqui fora! Infelizmente o vídeo vai acabar por aqui! Espero que vocês tenham curtido! Para quem curtiu deixe o seu like! Para quem ainda não inscrito no canal se inscreva! E não se esqueça! Deixem um comentário que é muito importante para o canal! Tá pessoal! Um grande abraço! Até o próximo vídeo! E fui! Fui! Para o lado de dentro de casa! Que está quentinho! Aqui fora está muito frio! Direi que está a menos 10 graus! Menos 12! Porque está mesmo muito! 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 Muito frio! Até breve pessoal!